Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de comprinhas pra vocês, que eu vi que vocês pediram bastante, tanto nos comentários aqui no YouTube, quanto lá no look do dia do blog. Vi com os comentários do Instagram, então gente, tô aqui, tô gravando, vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei nesses últimos meses. Lembrando que eu não sou uma pessoa consumista, que sai comprando tudo pela frente, só compro o que eu tô precisando e eu vou acumulando, aí eu venho mostrar pra vocês quando vocês me pedem, então assim não é uma coisa frequente e sempre que eu gravo esse tipo de vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem, venha acompanhar de pertinho. Bom, vou começar pelos shorts e saias. Eu queria muito um short destroyed, tá? Eu comprei esse daqui lá na Renner, que ele é bem destruído aí embaixo, ele é bem rasgadão aqui, ele é bem rasgadão, tem taxinha, ele é desbotado, né? Tem lavagem e aqui, ó, também ele tem um rasgadinho. E eu adorei, assim, apesar do preço, eu achei que ele é um pouquinho caro, por ser um short desse gênero, ele custou R$80, mas eu não achei nenhum outro lugar mais barato e que me servisse. Então, adorei. Comprei essa saia aqui na C&A, ela é preta, ó, tem uns brilhinhos prateados com taxinhas. E o que eu achei legal é que você pode usar tanto pro dia, tanto pra noite. Dá pra sair e dá pra trabalhar, porque ela não é tão curta, mas ela também não é tão comprida. Então eu adorei. Quando eu passei no caixa, tava toda a loja em promoção e eu paguei R$39 só nela. Adorei duas vezes. Aí, comprei esse shortinho aqui com o meu namorado. A gente foi lá no Borretilho, no bairro de São Paulo, que vende roupa de fábrica pra um preço muito mais baixo. Olha, ele é preto, tem renda, umas florzinhas, é a coisa mais linda, gente, esse short. Sim, dá pra usar com qualquer roupa e combina com quase tudo. E é engraçado, porque o meu namorado, gente, hoje em dia, por exemplo, ele entra numa loja de departamento, uma marisa, uma seiá, ele vai direto pra aula feminina. Aí ele fala, olha amor, esse, sei lá, esse casaco combina com o teu short, dá pra você fazer look do dia. Nossa, isso aqui combina com tal coisa. Então, assim, é muito engraçado, porque namorado que, assim, que é namorado de blogueira, acompanha muito de perto. Eu acho bem legal isso. Bom, pulando a parte, né, vamos falar das regatas. Eu ganhei muitas regatinhas da minha mãe, tipo, são super baratinhas, acho que eu apago R$10, R$12, tá vendo? E são tecidos super gostosos, assim, bem molinho e bem fresquinho. Então, assim, com short, se você põe, tá ótimo, não precisa, assim, mais nada. Olha que gracinha, ele tem renda embaixo e em cima. E tem uns escritos, tem strass, não sei se dá pra ver. Vou tentar acelerar aqui. Aí tem o de animal, tem esses aqui de leão, por exemplo. Aqui, a do outro lado, ó, tudo que tá escrito tem strass, não sei se vocês conseguem ver. E a última, que é com a boca toda em strass também e em cima a renda. Bom, vamos pular pros sapatos, que estão lindos. Deixa eu pegar aqui embaixo pra vocês. Vamos ver se eu consigo pegar tudo. Tem um monte de coisa, não consigo deixar tudo no meu colo. Bom, comprei esse sapato aqui, que é um sapato escarpão, né, e a ponta dele é bico fino, olha. Ele tem várias tachinhas, tem uns spikes em preto, umas tachinhas pretas com dourado, e também tem prata, enfim, é uma loucura, mas ele é lindo. Ele é de veludo, tá, deve ter uns 5 centímetros. E aqui, ele é douradinho, prende no tornozelo, eu acho tão lindo, deixa tão feminino esse tipo de sapato. Ele é super confortável. Esse aqui, eu lembro que eu já paguei um pouquinho mais, paguei uns 167, ou 127, não lembro. E esse daqui é um escarpão que eu comprei, um pipitu, na verdade, de plataforma, vermelho, aqui em verniz, aqui em veludo. E eu acho que todo sapato de mulher devia ter plataforma, porque você fica o dia inteiro, não machuca o pé, não dói. Sim, ainda salto grosso ajuda muito, assim, ficar bastante em tempo, que não vai machucar. Eu amei essa marca, não tinha nada dessa marca, e eu achei muito bom. Então, chama Mr. Cat, geralmente tem em shopping, essas coisas. Esse aqui eu paguei R$99. Bom, de blazer agora. Eu ganhei esse aqui da Marisa, da minha mãe, ela pagou R$69,90. De florzinho, tá vendo? Tem umas florzinhas, bem floral, preto e meio prata. Eu ganhei esse casaquinho aqui da minha tia. Ele tem uma rendinha, tá vendo aqui? Azulzinho claro, bem pequenininho. É bom pra você levar na bolsa, ele é fino. Então, assim, no dia de calor, você não sabe se vai ventar. Se não vai, você coloca na bolsa, não ocupa espaço nenhum. Comprei essa camisa aqui pra trabalhar. Ela é meio rosa, tá vendo? Eu achei super linda. Nascei, ah, eu paguei R$49, mas amassa que não posso nem olhar. Você olha a camisa, ela já amassou. Bom, comprei também umas flare, umas calças flare. Não sei se vocês conhecem esse tipo de calça. É aquela calça que deixa toda mulher linda. Toda mulher devia ter. Porque as magrinhas ficam, assim, mais altas. E as mais cheinhas deixam com o corpo mais, assim, bem definido. Ele alonga-se o olho até ficar lindo. Essa aqui é vermelha, ó. E tem umas... Não sei se vocês vão conseguir ver uns desenhos em cobrinha, parece. E até o joelho ela é justinho. Aí aqui no finalzinho, na barra, ela dá uma largadinha. Só que é uma calça que tem que servir perfeitamente pra você. Se ficar sobrando, se ficar muito injusta, fica feio, tá bom? Então ela é linda, eu amei. Essa aqui eu comprei na Filipe Mônica. Que é uma loja que tem bastante shopping em São Paulo. E eu paguei meio caro, né? Eu paguei, acho que R$180, alguma coisa assim. Mas é uma calça pra trabalhar. Tinha que ter uma calça boa pro dia a dia. Que não... Enfim, não... Como fala? Não laceasse, nem ficasse justa depois que eu lavasse, que fosse boa. Eu comprei nesse mesmo estilo, que é a vermelha, calça flare com preta. Então, ó, o tamanho da barra aqui. Ela é diferente daquela boca de sino, tá, gente? Mas fica linda. Bom, agora tem uma porção de camiseta pra mostrar pra vocês. Tô tentando tirar. Bom, blazer. Eu amo blazer. Eu acho que também toda mulher devia ter um blazer. E eu uso muito pra trabalhar. Então, eu comprei os blazers da Zara. Gente, é meio caro. Vou sim confessar pra vocês. Mas é um ótimo investimento. Ele deixa, assim... O corpo lindo. É uma costura super boa. Um acabamento. Olha que lindo. Aqui, esse aqui é o branco. Olha embaixo como ele é. Tem o zíper. E aqui ele não tem gola. Ele tem um desenho bem diferenciado. Também nesse mesmo estilo do branco eu comprei o azul. Eu amo azul. Acho que todo mundo devia usar azul. Fica bem pra todo mundo. E todo mundo elogia. Ó. Aqui embaixo também é quadradinho. Azul dá pra vocês verem melhor. E aqui a gola que é pra dentro. Que não tem gola, né? Na verdade. Bom. Camisa. Esse daqui também eu comprei no Bo Retiro. Ela é preta com branquinha. Ela é meio transparente. Então tem que usar com uma regatinha por baixo. E ó. Uma manguinha preta com botão. Essa aqui eu paguei 25 reais. Lá no Bo Retiro também. Ganhei essa blusa aqui da minha mãe. Que eu tô apaixonada de cabelinha. Eu já usei. Acho que um milhão de looks. Eu sou bem democrática. Usei em tudo. Então quem não viu ainda. Me segue lá no Instagram. Que eu sempre atualizo. Que é Pegando. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Irem lá seguir. Pra vocês acompanharem. Vocês vão ver. Tem todos os looks que eu uso. Tem no blog também. E aí eu ganhei esse aqui também da minha mãe. Essa aqui ela comprou lá da Rachuelo. É uma estampa super floral. Quando eu vi. Eu falei. Meu Deus. É bonita. Mas será que eu vou usar tanta informação? Mas aí gente. Pus com jeans escuro. Ficou maravilhosa. Todo mundo elogiou. Então eu tô usando pra caramba. Então acho que foi isso. Sim. Então essas foram as minhas comprinhas. Tá. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um pouquinho de tudo. Essas comprinhas assim. Foram mais pro meu trabalho. Eu não tô comprando tanta coisa assim. Pro fim de semana. Porque eu tô trabalhando assim demais. Então mudou um pouco. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostou. Clique em gostei. Se inscreve no meu canal. Tá bom? Super beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.